Cláudio Alvim Barbosa, hein? Que coisa! O Zininho, poeta Zininho. 20 anos de saudade, o nome de uma exposição super legal, que relembra a obra na importância histórica dessa figura emblemática da nossa capital do Estado e do Brasil, um dos grandes compositores brasileiros e artista. História do hino, de Florianópolis, o Rancho de Amor à Ilha, composto por ele. Nossa equipe visitou a exposição, buscou curiosidades do maior poeta, Manezinho, e a gente vai mostrar tudo em detalhes na reportagem do Marcelo Cabral. Está bacana de ver, queremos estender esse convite para que você leve a sua família a esse lugar mágico que foi colocado ali, no centro da cidade, no mercado público de Florianópolis. Vai, mancha! Esse é o som do Cereja Azul. Banda de um homem só, Luí Barbosa Almeida, é o cabeça desse projeto. Música experimental, livre, sem barreiras. Instrumentos acústicos, elétricos, corais, sons de videogame. Uma mistura até difícil de explicar. Cereja Azul é justamente o lugar onde eu aproveito para experimentar a música. Eu estudo música desde adolescente, desde o primeiro momento já me interessei em pegar para compor. Então a Cereja Azul é o lugar onde eu me libero. Diferente às vezes de ter uma banda, que a gente se preocupa com o público-alvo. Cereja Azul, eu estou preocupado com a música. Preocupado? Ela está preocupada comigo, daí a gente tenta inventar. A música está no sangue. Luí é neto do compositor e poeta Zininho, autor do Rancho de Amor à Ilha, aquela do Pedacinho de Terra. Um pedacinho de terra perdido no mar. Nascido em Biguaçu, Zininho cresceu na ilha. Morou no Abraão até os últimos dias, quando faleceu em 98. Mas deixou uma obra extensa, com mais de 100 canções e uma vida movida por música, amigos, arquivos e poesia. A influência no trabalho do neto está cada vez mais presente. Hoje em dia é muito mais que na adolescência. Porque na adolescência eu queria saber, era de rock and roll. Então eu tinha uma resistenciazinha para não ficar muito atrelado ao nome do avô. Hoje em dia não. Hoje em dia eu abraço aquilo com carinho muito grande. O avô foi muito original. Ele foi muito criativo, muito produtivo no que fez. E ele é uma grande referência. Um detalhe curioso é que o Lui sempre morou no apartamento com o avô Zininho. E o estúdio, onde Zininho criava as suas obras, hoje, é o estúdio do Lui. Eu lembro que deu penduradinho na porta, assim, que daí tinha gente gravando aqui. Ele colocava muita gente aqui dentro. Então tinha música assim com baixo, aqui assim pra cima, o violãozinho, a percussãozinha, pá. O quarto era cheio de madeira, era tudo revestido também para proteger do som, né? Hoje em dia meus vizinhos, ainda bem que não reclamam. Mas ele tinha os equipamentos de fita de rolo, gravava aqui, já pintava aqui também, né? Já fazia tudo aqui. Esse quarto é bem mágico mesmo. Se estivesse vivo, Zininho completaria no início de 2019, 90 anos. Para comemorar essa data tão especial que se aproxima, uma exposição acontece no mercado público de Florianópolis. Uma boa oportunidade para conhecer mais de perto a obra e o mundo do mais famoso poeta manezinho. Poeta Zininho, 20 anos de saudade. É o nome da exposição que fica até o dia 22 de setembro na Galeria de Arte do Mercado Público. Uma coletânea de obras de vários artistas, que tem Zininho como inspiração. E também muitos objetos do acervo pessoal do poeta. Roupas, acessórios, os primeiros compactos, honrarias recebidas, fotos, tudo organizado pela Cláudia, filha de Zininho. Essa curadoria foi muito especial de fazer. Primeiro que eu depenei a minha casa da minha mãe e das minhas irmãs. Depenei. E aí depois eu fui buscar as obras dos artistas que homenagearam ele durante suas carreiras. Um dos destaques da exposição é esse painel aqui de Plínio Verani, que retrata Zininho e os amigos Adolfo Ziguerre e Luiz Henrique Rosa, uma mesa de bar. Floripa está lá embaixo. Onde será que eles estão? Em uma nuvem? Abre um grande projeto, que se inicia no aniversário de morte e termina no aniversário de vida. Agora em setembro faz 20 anos que ele faleceu. E em maio de 2019 ele faria 90 anos. Então durante esse período a gente vai estar trabalhando numa série de ações, documentários, site, o CD, a biografia, o songbook, né? Para que a gente consiga lá em maio de 2019 lançar isso tudo, então fazer uma grande comemoração aí de 90 anos. Para entender um pouco mais a gente sai da exposição e vai até o bairro Monte Verde. Para conversar com Alisson Mota, artista plástico e vocalista da banda Engenho, outro marco da música catarinense. No fim dos anos 70, Alisson, um jovem estudante de engenharia, teve a oportunidade de mostrar uma composição para Zininho, da banda V Zero. Um projeto ainda pré-engenho, mas a rebeldia juvenil da canção acabou não agradando muito o poeta. E eu me lembro assim que ele gostou da banda, ele gostou da gente ver a gente tocar, mas ele teve um certo choque na questão de que a música não vinha de encontro com aquela exaltação da ilha. E ele falou, nossa, essa música da Lagoa é uma tragédia, né? Um pescador que morreu, deixou uma rendeira viúva, teve que trabalhar em dobro. Então, na hora eu não entendi muito bem, assim, quando ele falou isso. E esse encontro com Zininho acabou servindo de inspiração para anos depois, para uma nova composição do Alisson, que fala justamente sobre isso, sobre uma Florianópolis diferente, transformada. Se o poeta não quis mais sair de casa para não ver o que ele amou, a sua poesia impunemente frágil e forte, como a Cílio Luz, não morrerá. Então, é uma coisa assim que veio de encontro, é isso aí. Eu dei vontade de falar assim, Zininho, agora você entende o que eu quis dizer, né? Eu gostaria de ter perguntado isso para ele, mas logicamente foi só, até hoje só foi na vontade mesmo. Aqui na esquina da João Meireles com a Rua Videira fica o Boteco e Merciaria do Ori, um dos principais pontos de encontro do bairro Abraão. E era um dos locais preferidos do boêmio Zininho. A Ori era a segunda casa dele, né? Quase a primeira, dependia do dia. Às vezes ele passava mais tempo no Ori do que em casa. Visitar a exposição é viver de perto a obra do poeta Zininho. Você se sente em casa. Obrigado, Zininho. Vou ficar no suco de laranja. Carçom! Apesar de toda a alegria que sempre cercou a obra de Zininho, nos últimos anos de vida o poeta ficou diferente. Recluso, preferia ficar em casa do que assistir Florianópolis tomando outros rumos no fim da década de 90. Zininho não enxergava mais aquela cidade cantada nos versos de Rancho de Amor à Ilha. Quando eu ia lá, eu dizia, pai, vamos dar só uma abrida na janela para circular o ar, para ser essa fumaça, essa poeirada daqui. Não abra essa janela. Não abra essa janela porque eu não quero ver o que estão fazendo com a minha cidade. Eu quero morrer com a última lembrança que eu tenho e que também já não era aquela, né? Então, dali para frente ele não queria mais ver, entendeu? E aí foi isso. Ele foi bem triste mesmo. O passado, o presente e o futuro seguem escrevendo a história da família Barbosa. Um brinde ao poeta. Não é com o líquido que ele mais apreciava. Mas a gente sabe que ele também gostava de um bom café preto. Um pedacinho de terra perdido no mar Um pedacinho de terra, beleza sem par Não é com o líquido que ele mais apreciava.